O CinemaKillis lista agora 10 filmes de um falecido diretor cujo trabalho é pouco lembrado, o diretor John Flynn. Flynn dirigiu pelo menos um clássico, Na Solidão do Desejo, de 1968. Conrod Steiger, que havia vencido o Oscar de Melhor Ator um ano antes, por No Calor da Noite, onde atuava ao lado de Sidney Poitier, Na Solidão do Desejo conta a história de um sargento que faz de tudo para superar a irresistível atração que sente por um homem mais jovem, depois da Segunda Guerra Mundial. Em A Quadrilha, de 1973, com um elenco estelar da época, o diretor conta a história de um criminoso que é libertado da prisão e descobre que pouco antes seu irmão foi baleado por dois assassinos. Um amigo o ajudará a satisfazer sua sede de vingança pelo irmão, ao mesmo tempo que lidarão com o dinheiro de um roubo a banco. Em A Outra Face da Violência, de 1977, um dos filmes favoritos do cineasta Quentin Tarantino, depois de vários anos preso no Vietnã, o major Charles Hany é recebido como herói em sua cidade ao voltar para casa no Texas, mas descobre que sua mulher ama outro homem. Seu filho é morto por assaltantes mexicanos e ele, tomado por uma sede de vingança, empreende uma caçada implacável aos criminosos. Seuss, liderança desafiada, de 1980, traz um homem chamado Tommy que passa a morar em um bairro de Nova York, atormentado por uma gangue violenta chamada Seuss. Tommy está esperando por sua próxima missão como marinheiro e embora tente evitar a gangue e seus vizinhos, não consegue, e logo ele está lutando contra a gangue não apenas mudando suas atitudes, mas também as de seus vizinhos anteriormente intimidados pelos marginais. Em Os Amores de Marilyn, de 1980, o diretor conta a história de como Norma Jean, uma órfã em Hollywood, tornou-se Marilyn Monroe, a maior estrela de cinema e celebridade da história. Em A Marca da Corrupção, de 1987, um investigador policial e autor de sucesso sofre bloqueio criativo desde a morte de sua esposa, e deve um manuscrito ao seu editor. É quando um ex-assassino profissional lhe propõe que escreva sua biografia, com provas de que trabalhava para um executivo, o que põe em perigo a filha do investigador, sequestrada para impedir que a história venha à tona. Em O Arquivo Secreto, de 1972, um estudante americano começa a trabalhar com sua colega, e logo se encontram no meio de um conflito político árabe. Em Horas Violentas, de 1992, um policial quebra todas as regras para pegar uma gangue de traficantes de drogas. Em Fúria Mortal, de 1991, os capangas de um poderosíssimo traficante assassinam brutalmente um policial, que era colega de Gino Felino. Gino jura vingar a morte de seu companheiro e nada o fará mudar de ideia. Em Jogo Mortal, de 1994, um adolescente, solitário e fascinado por filmes de terror, descobre um misterioso jogo que usa a hipnose como ferramenta, para gerar uma experiência profunda e aterrorizante em quem o usar. Ao sair do transe provocado pelo game, no entanto, o jovem fica estarrecido ao descobrir que um homicídio ocorrido dentro da tela aconteceu de verdade, transformando sua vida em um terror. Esse foi o vídeo de dicas de hoje e ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber as nossas notificações, pois voltamos a qualquer momento com mais dicas, listas, curiosidades, releituras e muito mais sobre cinema, aqui, no Cinema Aquiles. Ative também o sininho para receber as notificações.